Mas é difícil fazer isso, né? Olha de onde eu vou tirar minha base de pesquisa, do BBB. Boa! Vocês estão assistindo? Pode falar de BBB também. Todo mundo tá assistindo, mano. Pô, ontem eu tomando soro, eu tava assistindo. Assistindo o Douglas, no final ele falando. Pra cima, pra cima. Eu vi o Thiago Abravanel, ô Thiago Abravanel, vamos pôr um pouco mais de ódio nesse coração, por favor. Ele é muito fofinho. Ele é muito de boa. Ele tá assistindo, pode mandar um beijo pra ele. Ô Thiago, você é muito fofinho. Abravanel é tu? Por favor. Mas aí eu vi ele falando uma parada do Pedro Scooby, eu achei muito foda. E eu falei, mano, a vida é isso aí. Porque todo mundo se incomoda com o Pedro Scooby, né? Porque ele é muito, tipo, mano... Ah, eu adoro ele. É isso aí. Ele é foda demais. Ele parece um labrador, né? Tipo, tudo é muito legal. É, Ricardo. Nossa, melhor comparação. Ele é muito massa. Tipo, a minha vida é muito legal. Meu Deus, ração. Eu nunca comi ração. Tipo, assim. O labrador é um pouco essa vibe, né? Meu Deus, não chegou. Caralho. É, tipo, meu Deus, essa casa é maravilhosa. A casa que você morou. O labrador tem isso, né? Ele é um pouco assim, eu acho massa. É muito labrador mesmo. E o Tiago falou, mano, todo mundo se incomoda com o Pedro porque ele é muito seguro dele, mano. Ele gosta de viver a vida. E é isso, mano. Ele é muito seguro com as paradas. Tipo, ah, beleza. Quer mandar paredão? Legal, irmão. É, e tipo assim, cara, já chamaram ele sabendo que ele é assim. Tem várias entrevistas antes, né? Eu acho, tipo... Pra ver como a pessoa vai ser no jogo. Ele mostrou que é assim. Então, assim, estão falando, ah, é porque ele é o terror do Boninho e tal. Tipo, mano, mas a galera já sabia que ele ia ser assim. E eu acho massa, porque ele não tá botando um peso que às vezes a galera bota. Eu sei que é importante, né? O prêmio e tudo mais, mas ele não tá colocando um peso. Pra assistir ele é, tipo, leve, assim. Dá um respiro dentro daquele rolê, assim, pesado, sabe? Sim, porque a galera tem um pouco isso, né? Que, tipo, parece que o jogo... Parece que nunca teve BBB. Primeira vez tem BBB. Que a galera fica, tipo, nossa, mas tem xepa? A gente ia ficar na xepa? Tipo, assim, caralho, gente. Acontece isso todo BBB. Tem líder, meio que... Vocês tão torcendo pra alguém? Cara, eu gosto de muitas pessoas. Eu gosto muito do Douglas. Eu gosto muito do Pedro. Deixa eu ver quem mais. Pera aí. Douglas podia ganhar, né? A linha, tô curtindo a linha. A linha demais. É. Aquela mina, a Bárbara, eu não sei ainda como é que ela tá. Tipo, eu não vi os últimos dias, mas ela tava sendo uma pessoa legal. Ela tá lá ainda. Ela tá lá ainda. Ah, tem bastante gente legal. Mas, assim, não sei se vai ser um BBB que vai ter muita treta, que vai ter muita briga, que nem foram os outros anos, tá? Acho que ainda vai... A galera tá enchendo, sabe, pra ter treta, mas eu ainda acho que vai ter, mano. Mas eu vi a Anitta, eu vi umas pessoas falando que faz um pouco sentido. Tipo, assim, a galera quer treta, quer treta, quer treta. E, tipo, no ano passado, foi ano passado ou retrasado? Que rolou um monte de treta, todo mundo ficou maluco, o BBB. Não, foi um caos assistir. É, e hoje, que tá da hora, a galera reclama também. Então, tipo... Eu acho que treta vai ter, mano, porque você tá com 20 pessoas que você não conhece, mano, 3 meses dentro de uma casa. Meu Jesus, amor. E, tipo assim, dentro de um quarto que dá pânico já de estar dentro. E você foi dormir, sei lá, 6 da manhã porque teve festa, 8 e meia, pum, liga a luz, acorda, vai fazer... Não, mano, não se passa, tá ligado. Nossa, um desesperador. Vocês iriam? Cara, difícil saber, assim, mas, assim... Pensou, hein? Pensou, vai. Não, sabe o que é o rolê? É meio... Tenso, assim, mas é real, cara. Hoje, pra tu ter uma oportunidade de mostrar o que tu faz pra futuros projetos e tudo mais, cara, tem que... Onde é que dá mais visibilidade que isso, cara? Pode par. Fazendo. Assim, ó, por exemplo, Manu Gavassi. Pô, foi pra Netflix e, né, e continuou trabalhando como atriz, como roteirista, fazendo as paradas dela. E ela ficou um ano sumida. Se eu entrasse, seria pra isso. Tipo, se eu entrasse, seria pra isso, assim. De conseguir fazer minhas paradas depois, sabe? O foda é que tu não sabe, né, meu? Tipo, assim, tu não sabe o que a galera vai julgar mais, assim. Porque cada ano as pessoas mudam meio o critério, assim, de gostar ou de não gostar de uma pessoa. Então é tipo uma... Sabe? É tipo um tiro no escuro, meu. Ah, você falou, falou, você iria. Eu não sei se eu iria. Todo mundo. Porque eu não sei se eu teria saúde pra aguentar o bagulho. Porque, tipo, as coisas muito pequenininhas numa convivência com uma galera que você não... Você não vai gostar de todo mundo, tipo assim. Lógico que não. É muito... Você é chatinha na sua convivência. Não, mas eu sou... Tem coisa que eu não ia, tipo, achar legal, entendeu? Puta, cagaram a pia inteira que ninguém nem pôr, meu. Tipo, já ia ficar irritada, entendeu? E é uma coisa que você tem que ir livre disso aí. Então. Vamos cagar a pia, mano. Vamos cagar o banheiro. Ah, beleza. Já vi vários ex-BBBs aqui. Eu tô nem aí, por isso aí. Então, isso é bom, mas já vi vários ex-BBBs, ex-fazendo. Os caras falam que, mano, o banheiro é nojento. Ai, Dinel, puta. As paradas é tudo nojentas. Pra mim, entrar no banheiro nojento, eu também fico... Oh, meu Deus. E do dormir, todo mundo dorme na mesma cama, junto. Eu nunca vi nem trocando aqueles lençol. E todo mundo, sabe? Tipo, aí troca da cama de um, vai pro outro. Eu sou toda fresca. Pô, essa travesseira que vai ser meu, ninguém toca, hein? Já ia ficar mais nisso. Ah, entendi. Eu sou um pouco assim. Mas eu acho que o BBB, ele é muito positivo. Se você não é uma pessoa escrota, mano, ele é muito positivo. Porque, mano, não tem um canhão de audiência, de relevância maior que esse programa. Ainda mais do que ele virou agora. Como é que você sabe que você não é um cara escroto? Porque as pessoas que estão lá, que estão sendo escrotas, ninguém fala assim. Pô, você é um puta escroto, você vai mesmo pro BBB? As pessoas não sabem disso. Você tem os seus amigos aqui fora, tem a sua família aqui fora que te acham legal. Mas eu acho que quem é escroto não tá preocupado de entrar e não ser escroto, tá ligado? Ah, sim. Mas amiga, não existe isso. A pessoa convive bem sendo escrota, né? É, tipo, acho que, sei lá. As pessoas não ficam assim. A pessoa que é escrota vai ficar assim, será que eu posso mostrar que eu sou escrota ou não, hein? Eu acho que ela, tipo, meu, todo mundo vai me amar e é isso. A gente falou isso com o Whindersson. Quem é otário é otário, mano. Não tá nem aí porque ele é otário. Mas, cara, não existe isso, eu acho. Porque, tipo, a Nayara Zevedo, tava todo mundo, tipo, quebrando a cara da guria nas primeiras semanas que ela entrou, entendeu? Ela não sabe que ela tá sendo chata, que ela tá sendo super insuportada. Mas ela também não tá preocupada se ela tá sendo chata ou não. Mas eu acho... Mas é que isso não passa pela cabeça da pessoa, porque nunca ninguém falou. O que me parece da Nayara, eu não sei se ela é assim na vida dela, mas o que me parece foi que ela entrou, tipo assim, mano, antes dela entrar, ela fez totalmente uma preparação e aí tudo ela tem um contraponto. Não, eu fiz isso. Mas eu só fiz isso por conta disso e tudo se explica demais. Não, olha aqui, eu tenho coisa pra falar. Não, não tô... Sabe, você fica... Ela tá mudando muito, né? É que é difícil também pra um camarote entrar, sabe? Tipo, a pessoa que já é famosa, ela tem muito a perder. A pessoa que é pipoca, não. Ela só tem a ganhar, na verdade. Só vai, só vai. Porque, assim, a pessoa que entra como camarote, ela já entra julgada. Ela já entra assim, hum, é essa Nayara, hein? Sabe? Tipo, ah, vamos ver se é legal mesmo, sabe? Voltou no Bolsonaro, hein? Então, é, entende? Aí já tem um histórico legal. Mas, tipo, a pessoa que é pipoca, ela só tem que mostrar quem ela é. As pessoas não vão pré-julgar antes, saca? E o camarote, ele tem que ralar muito pra parecer que é muito legal. Sendo que as pessoas já têm expectativas e conclusões sobre aquela pessoa. Tanto é que das duas edições, essa é a terceira, das duas edições que teve isso, quem ganhou foi as pipoca, pô. Sim. Foi a Thelma e a Juliette. É. Mas olha o que a Juliette virou, mano. É impressionante o que essa Maia virou. Sim. Mano, o grau de fama dela, da Juliette. Foda. Ela saiu com 20 milhão de seguidor mítico. Cara, isso é muito louco, né? Tipo, é muita gente, meu. Mas eu acho que ela bugou. É, lógico. Não que eu vi algo do tipo, porque eu quero dizer assim, eu acho que na hora que ela saiu, ela viu a responsabilidade que ela tinha, ela falou, caralho, que isso? Do nada ela é... Mas acho que todo mundo. Cara, todo mundo. Porque pensa, aí a galera entra ali, tipo, com, sei lá, dois mil seguidores. Normal, isso é normal. Aí a pessoa vai lá e já sai com um milhão, três milhões, cinco milhões. É tipo assim, dá um monte de ver essa galera inteira. Tipo, deve ser um puto do Bel. Tanto que quando eu vi os primeiros stories da Juliette, eu zoei com você. Falou. Já zoei aqui. Mano, coitada. Dava pra ver que ela, tipo assim, ela tava fazendo stories vendo a galera, vendo se ela não tava falando bobeira. Ela falava, gente, aí marca, não sei o quê, tamo junto. Eu falei, caralho, ela deve tá, tipo assim, produção em cima dela. Ela em cima. Ela não pode falar um A errado, tá ligado? Deve ser sete dias sem dormir, depois que tu sai do Big Brother. Tipo, fazendo coisa, indo pra lugar. Imagina, cara. Esse é o ônus, né? Tipo, esse não é assim, que nem vocês, são dez anos, passo a passo, passo a passo pra chegar onde vocês estão, com um milhão de seguidores, etc. Você aprende a lidar com o tempo. Mas você entrou anônimo, você saiu a pessoa mais falada do Brasil, tá ligado? Imagina que loucura. Eu acho que, assim, hoje quem sai do BBB, o saldo é positivo, assim, também, sabe? Porque, por exemplo, se a pessoa faz alguma coisa, dá um exemplo do Luciano. Ah, falou do McDonald's lá e tal. Já fez a publi, né? Cara, já tá na publi, vira meme, vira uma coisa que a galera já começa a rir, e ele se zoa, e aí todo mundo... Então, o saldo é positivo. Eu acho que não vai existir nenhum BBB pior do que o do ano passado, porque hoje, a cada BBB, as pessoas vão entrando mais robotizadas, assim, e mais preparadas no sentido de, tipo, ai, eu não posso falar isso, ai, eu não vou rejeitar tal pessoa porque, não sei o quê, ai, eu não vou... Já entra assim, que nem a Nayara, de tipo, então, eu não quero falar que eu não quero que ela... Não, é tipo, não consegue mais falar assim, ó, é isso, sacou? É. E isso tinha um pouco quando era só, tipo, gente que não era famosa, né? É. Porque é isso, tipo, a galera vai ser ela mesma. Não tem que perder. Não, não tem que fazer pose, tá ligado? É, exato. Tipo, gane-se, ninguém me conhece, bora lá. Agora que acho que tem um pouco mais de pose, assim, deve rolar, tipo, uma revolta de quem tá lá dentro que não é famoso, né, ainda. Sobre isso. Sobre o quê? Sobre isso, porque, tipo, assim, cara, vocês tão vindo, tipo, a gente tá vindo aqui pra, tipo, sem armadura nenhuma, pronto pra se ferrar, aí vocês tão cheio dos negócios, tá ligado? Entendi, mas eu acho que os famosos também tem mais a perder do que a galera da Pipoca lá, né? Eu acho que a Pipoca tem mais vantagem nesse sentido. Cara, mas tem e não tem, né? Tipo, tem mais o que perder, mas, tipo, qual foi também que, tipo, deu uma merda que não voltou? Não teve, né? Tipo, a Karol Conká foi pesada, hein? Foi muito pesada, mas ela conseguiu se reerguer benzaço, né? Tipo, eu vi que, tipo, ela mudou muita coisa, fez muita parada legal, tipo, fez um monte de música foda depois. A gente veio aqui, cara, eu achei ela muito da hora. Ela é uma pessoa muito da hora. Não, exatamente, eu acho que não tem nada tão prejudicial. E também, assim, né, cara, tipo, todo mundo é chato. Tipo, ninguém é legal 100% do tempo. Então, assim, tu vai lá e as pessoas vão ver, ah, ela é uma pessoa normal, hum, que legal, sabe? Tipo, ah, achei que era autoastral. Não, não tanto. Porque tu é chato, quando a tua cota tá chato. Todo mundo é chato. Quando tá com fome, tu é chato. E tu faz coisas normais no dia a dia, né? Tá todo mundo, tipo, gente, eu já de pico um comeu pão com ovo. Sim, normal, todo mundo. É que o brasileiro gosta do meme, né? Nossa, eu tô com muito pão com ovo. Hoje eu vi o Arthur ensinando ela a varrer. E ela usando o espremedor de laranja? Não vi. Pô, dando murro, meu. O espremedor de laranja, ele tem, tipo, uma ponta que é pra você girar a laranja e ela vai espremendo e cai no suco lá. Ela pegou a laranja e apertou na mão. Cara, eu não julgo porque, cara, eu ia ser tanto julgada, eu acho. Eu ia ser tanto julgada nessas paradas. É, ó, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer um monte de merda também. Eu também não, velho. Cara, e a limpeza da casa, meu? Ué, Thalisa não cozinha? Eu tô noiada com isso, vocês viram, né? A limpeza da casa. Quem é que faz a limpeza da casa? De passar um paninho no... Sabe? Atrás do sofá. É, atrás do sofá. Quem é que passa um aspirador no sofá? Mano, então no terceiro mês a casa deve estar podre. Entendeu, meu? Será que ninguém limpa, gente? Mas ninguém, que horas, amiga? Ah, será? Entra uma equipe? Não sei, é porque assim, às vezes prendem eles lá fora, prendem eles lá dentro, deve ir mal. Eu tenho rinite, filho. Eu tenho rinite. Eu não sei, velho. Deve ter uma limpeza. É, né, meu? Senão ia ficar muito zon na casa, mano. E vocês acham que tem mesmo terapeuta e tal? Tem. Pra eles conversarem? Tem. Imagina, a pessoa ia pirar lá. É que já falaram que não, né? Já deram entrevista falando que não tinha nada. Ah, mas acho que tem. Tem. Quem falou que não, que não. Já vi alguém falando que tinha. BBB ano passado, lá, não sei o que rolou, que tal pessoa ia desistir, tava surtando, foi conversar com o terapeuta e voltou na moral. E o que o terapeuta fala? Esse que é o B.O. O que o terapeuta vai falar pra pessoa ali dentro? Que não possa, tipo, mudar o jogo. Ah, entendeu? Se eu fosse o terapeuta, eu teria que aguentar tudo. Desculpa, eu ia ser muito que eu aguento. Não, porque, tipo assim, sei lá, na vida real, a terapia serve pra quê? Pra ela ir te dando, tipo, sugestões de como você pode... Posso fazer xixi, mano? Por favor. Não, não pode, não. Tá beijando aqui. Ó, que bonitinho. Mas a mãe tomou seis litros d'água. A terapia, ela serve pra, tipo, ir te ajudando, né? Pô, vai por esse caminho, isso aqui que você tá fazendo tá uma grande merda. Aí, como é que você faz isso lá dentro, pra pessoa? Tipo, pra não mudar o jogo. Eu acho que ela fica falando, ó, pensa na sua família, pensa no que você vai ganhar com isso, vai lá. Tá na terapia, né? A pessoa é paga pra fazer a chantagem emocional com você. É, então... Você nem se é válido daí, você nem se é legal chamar de terapia. Não sei como que funciona lá, mano. Agora você falou uma parada que eu não imagino mesmo. Eu queria muito ser o terapeuta, mano. Por quê? Não, sei lá, chega o Douglas, fala, moleque, tá deitando. Vai namorar, vai namorar. Puta, mas então, falaram isso pro Projota, lembra? Que ele tava benzaço? Alguém, tipo, deu a entender que ele tava benzaço no programa e aí degringolou. Porque o Prior, quando ele veio aqui, ele falou assim, dá pra ouvir às vezes, se a produção fazer um pouquinho de barulho, assim, dá pra ouvir. Porque quem foi que explicou o que é isso? É tipo, a casa é um quadrado, em volta desse quadrado, todo, é uma produção trabalhando. Então é um estúdio, não é uma casa. É um estúdio quadrado, em volta, atrás das paredes, tem uma par de gente trabalhando. E ele falou que teve uma hora que ele... Ele tava coçando assim, aí o Babu, tira a mão do saco, moleque! E ele ouviu a produção rindo, ele falou, lá, 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 lá. A galera rindo. Então meio que dá pra pegar algumas coisinhas ali, porque às vezes, pô, tem um ser humano ali atrás, né? Às vezes é uma coisa tão espontânea, engraçada, que você dá uma risada. Pô, mas esse deve dar um conforto, né? Ah, deve. Tipo, tô fazendo a rapaziada rir, então... Isso e tipo, puta, isso aqui é um jogo mesmo. Tipo, vou sair daqui. Porque eu acho que tu fica... Entra muito na pila de que aquilo é a tua realidade, tipo, dá uma esquecida real, de que aquilo é câmera, sabe? Porque, pensa, qualquer B.O. que você tem ali dentro vira o B.O. da tua vida. Verdade. Tipo, nossa, você votou em mim. Porra, mas sete pessoas votaram, bora lá, sabe? Sai com o baile, pô. Vamos lá. E os caras ficam, tipo, noiados naquilo. Então, porra, a pessoa pegou o meu pudim, meu. Nossa, você é um lixo, como ser humano não te odeio, porque você pegou o meu pudim. É umas brigas bobas, né? Muito, porque aquilo vira a tua vida. Então acho que dá uma relaxada. O Rodrigo ontem, mano, ele tava noiado, porque na hora que ele começou a falar no dia que ele foi indicado a paredeão, tem trinta segundos, né? Ele falou, tipo, vinte e três, e ficou uns sete segundos de silêncio, e o Douglas imitou um grilo. Fiquei... E aí ele ficou puto com isso. Ah, entendeu? Aí eu falei, mano, se esse cara estudasse na escola onde eu estudei, ia virar o Coringa, filho. Mano, a oitava F onde eu estudei, era só repetente com passagem. Nossa senhora. Galera boa. Galera boa. Tinha o Rafael lá, moleque, ia de moto, barbudo, vinte e sete anos. Na oitava série. Esse, irmão. Falei, caralho, tem uma moto. E barba. Tá ligado? Na oitava. Na oitava. E nós ficava, tipo, nossa, queria ser o Rafael, mano. É, então o BBB é muito louco. Você não repensou, você iria? Hoje, não. Não iria, não. Eu também não, porque eu penso em uma coisa que você falou, tipo assim... Mas se pode dar uma flopadinha, não vai, pai. É, com certeza. Mas, tipo assim, às vezes a galera fica enchendo o meu saco, porque eu sou muito doidão, bebe o caralho, zoa pra caralho, então a galera fica me cobrando. Não, muito. Ele é muito doidão. Não é só beber, não. E aí a galera fala... Imagina se... Eu tô se justificando pra ti, não é só beber, não. Não, não uso droga. Não é droga. É doideira de fazer passada. Então a galera sempre falava, mano, se você não beber bebê, você ia dar muito certo. Eu falei, não ia, mano. Não ia, porque, tipo, a galera ia conhecer o meu outro lado, o lado chato, o lado que quer dormir, e o lado que não tem paciência pra ficar de quase, quase, quase... Quem é camarote, mostra só o que quer mostrar. Entendeu? Ali no Stories, 15 segundos, foi. Se tu tá um... E aí ninguém tem defeito, né? Se tu tá chata o dia inteiro, se tu só vem ali 15 segundos e fala, ai, como ele é legal o tempo inteiro. E aí tu acorda, dorme, vai pra festa, fica de mau humor, cansada, TPM, ah, cara, não tem como. Mas o Big Brother, por diversas vezes, dessas últimas que rolou, me fez pensar vários bagulhos. Tipo, o Douglas, mano. Ele é ator desde criança. E ator muito bom. E foda. E tipo assim, foi indicada ao Emmy, tá ligado? Foto caô pro caralho, mau reconhecimento. E, mano, o cara tá, tipo, batalhando pra ter uma casa, mano. Bizarro, né? Foda. Igual o Babu, que vem aqui, caralho. Ator, quanto tempo? Muito. Sim. É total rolê de privilégio, né, gente? Muito, né? Tipo, é óbvio que é isso, né? O cara é incrível, tipo, é um ator fodido. Por que ele não ganha papel? Por que ele não ganha personagem? Pô, o Douglas eu não sei, porque até hoje pode ter certeza. Se botar uma câmera nele, ele ia atuar qualquer coisa, ele vai atuar pra caralho. Sim, ele é muito foda, mas as pessoas não dão oportunidade. Uma bagunça. É isso. Tipo, é só a falta de oportunidade. Que nem o Babu, as pessoas também não dão oportunidade. E o Babu é muito foda. Tipo, o que ele fez no filme lá do Tim Maia, meu Deus. Nossa. Meu Deus, o que é aquilo, tá ligado? Só que as pessoas não dão oportunidade pras suas pessoas. Pode ver, tipo, os atores mais incríveis, mais fodas que vão pro BBB são pessoas pretas. Tipo, não tem oportunidade, tá ligado? Mas talvez o BBB tá dando essa oportunidade. Ou não? É, tipo, de alguma maneira sim, mas o legal seria se ele tivesse vários filmes e nem pensasse pela cabeça dele passar por isso, né? Porque ele tá com, tipo, agenda cheia de filme fazendo, tipo, novela e os caramba, né? Verdade. Tipo, o legal seria isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.